... ... ... ... Vendo os vejas na atchaikera sobre um deus Divino, soberano, há mais de mil anos ninguém nunca venceu Assassino, creio e tirano, as lendas não contam Esse Deus resistiu que se dividiu em vinte pedaços Dedos se espalharam como objetos amaldiçoados O corpo que os absorve será tomado por esse rei Não contam, eu que sou esse rei E adivinha, eu voltei Retornei pra Deus do inferno nessa era Derrubarei em desespero e acordei a desatela Mulheres e suas crianças, mortos Repinarei milhares e corpos Se o moleque não quer ceder Mas como não se esquecer O suco não retornar O terror vai começar Itadori agora é um receptáculo Se prepare que eu farei um espetáculo Me suprimir apenas o meu obstáculo Fato, será aceitou o fraco? Criado pelo meu prazer, eu farei que Vocês vejam, não importa, era chamas, fêmeas como sei Prestejam, dominaram Irei Um grande massacro Parei Subi, julgarei Meu aspedeiro E pro seu desespero Estratouro, hoje eu vou te matar primeiro Malha o insolvente que é meu Veio que não há lição Vou te ensinar Eu te ensino a real magnitude Oikitenkai Okuma, Mizuji Tô coração não tá mais destaque Tu prometo curar ele Se você forjar o parque Rebrevalo interessante Eu poderei te mostrar Sem detalhe Você não vai ser Circular Vou não retornar Quando eu entorco Cuba Mizuji 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 Fora que tu tudo suba Mas vem, não trai Do topo sempre serei Cré 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 Morrerá preciso de você, não é nada Não é que olhar o caos que a gente acabou de fazer O plano acontecerá Espera em sua alma quebra Ninguém tem poder e fere Mas se esqueça de se curir Vem com o meu pochão Agora tu lembra de antes Você está algo interessante Esses humanos nunca vão mudar E você pegou tanta própria vida Afunda algo somar Na escura e te aprofunda Ele me enferma até te sumir Mas tudo sua alma não vai resistir Vem comestiva e resta Somente o seu cura Abre o solante vai caos Feito ser um ancestral Um pouco vale sua revolta Satoru Gojo está de volta Se lembra quem é seu primeiro que eu ia matar Satoru Gojo nessa batalha morrerá Feito ser o mais poderoso De toda a história Contra essa história Arrogante e orgulhoso Venha me enfrentar Você tem enfrentado Eu me susturrei Sua só de domínio Meus santuários Mas nada vai aguentar Acordar Os braços que se adaptam E tem desespero Seu orgulho se tornará Meu retarde fez Se será coitável E come do solo Imagina agora que você está contra mim Vem! É só um barco qualquer É difícil de se regenerar Morro na capa Viu se adaptar E me entenda que quiser O mais forte é o mais forte Certo pra ver o mundo Pra que o mundo possa ver Satoru Gojo você é metade do homem que dizia assim Sou o Gojo Vou mais fazer na área aqui Sou o Gojo Não me importar sua visão de amor Sou o Gojo Tudo que sobra é devagar Sou o Gojo Sou o Gojo Tocumba 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 O mal retornado Quando eu entorco Tocumba Nas maldições Tudo em pedaços de repente É o rei do mar e o mar e o volante